He hei! Gente do céu, eu preciso parar de ver Comissão. Não tá dando, não. Não tá dando, porque quanto mais eu vejo, mais eu me apaixono por essa obra, mano. Mais eu dou risada, mais eu me divirto. Bora comentar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Comissão, galera, que foi, mano, esse finalzinho... Romance! E bom, galera, sem muita enrolação, o episódio vai começar com a Comissão ali, saindo e tudo mais. Eu achei muito divertido. Aí ela tá saindo pra escola, só que tá tendo um tufão, né? E ela tava imaginando que ia pra escola, ficou animada, tudo, ficou chateada porque teve que ficar em casa. Mano, só dessa parte assim, eu já tava dando risada. Eu já tava dando risada. Aquelas caras dela com o zoião aqui assim, mano, eu já tava rindo. E a bichinha tem medo de trovão. Então, quando ela foi lá fazer um desenhinho assim, no tempo ruim, né? Tempo ruim que eu digo assim, porque tem gente que acha que é tempo ruim, mas tem gente que acha, como eu, que é tempo bom. Eu gosto quando tem chuva, esse monte de coisa assim. Eu sou meio estranho. De toda forma, ela vai lá e desenha um gatinho e bem na hora solta um trovão, mano. A mãe dela toma um susto, ela também toma, ela fica com medinho. E daí o episódio já começa com aquele romancezinho básico assim que... Opa, opa, Comissão! Vai com calma, vai com calma. Porque o Tadano acaba ligando pra ela e nesse momento a Comissão vai conversando com ele e ela pede pra ele ficar conversando com ela por mais um tempo. A mãe dela só bisoiando ali de longe e eu, tipo... Isso, minha filha! Isso, quero a mancha! O romance nem precisa avançar no quesito de, tipo, ah, eles já estão namorando, eles se confessaram, alguma coisa desse tipo. Que só dessas partes muito fofas já me deixa super feliz, me deixa super alegre. E eu gosto de ver como o Tadano, ele se importa pra caramba com a Comissão. E parece que nessa segunda temporada, eu acho que o romance dele está avançando de forma um pouquinho mais rápida do que na primeira. Porque começa a demonstrar mais os sentimentos da Comissão com o Tadano e começa a mostrar os sentimentos dele com ela. Principalmente dele com ela. Porque antes ele era meio cabeça de vento, né? Tipo, ah, não, 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 isso daí eu nem penso nisso e tal. Só que agora ele passa a pensar. E bom, a gente finalmente teve a abertura de Comissão. Eu achei linda demais. Não é melhor que a primeira, mas é muito bonito, eu gostei muito. Eles juntaram algumas partes, assim, da primeira abertura. Gostei do início, o teclado fazendo o mesmo movimento que a Comissão ali, andando com os dedinhos na mesa, muito fofo. E também tem isso na parte final, assim, da abertura. A música, nem preciso falar, é uma música muito bonita e tem vários personagens novos ali que eu tô doido pra conhecer. Bom, depois disso tem a parte mais sem graça pra mim, porque, mano, eu não gosto da Yamai. E olha o que a Yamai fica querendo fazer. Ela é tipo os carinha taradão de, sei lá, High School DXD, Prison School, tá ligado? É tipo esses carinhas, só que como mulher, né? E aí, tipo, ela fica querendo ver a calcinha da Comissão. Aí eu falei, ah, não, velho. Ah, não, mano. Não! E esse episódio teve muitas aparições da Yamai. Teve nessa parte e teve na do jogo Eu Te Amo. Mano, como essa personagem... Mano, eu não sei vocês. Comenta aí embaixo. Vocês gostam realmente da Yamai, mano? Porque eu acho ela insuportável. Só dela entrar em cena, eu já fico pé da vida. Eu fico, tipo, tá dando? Mano, o que você tá pensando, menina? Você é louca, caramba. Ela fica querendo olhar por debaixo da minha calça. Tá comissão, né? Tenta utilizar as poças de água que foram feitas ali na escola, né? Graças ao tufão. Ela não consegue de jeito nenhum. Depois ela olha a comissão e ela é curada desse mal. Mas depois ela volta tudo de novo. Mano, muito chato essa parte. Tipo, eu até dei risadinha em alguns momentos dela se lascando, tá ligado? Quanto mais ela se lasca, mais eu falo... Se ferrou, você não conseguiu ver, sou idiota! Mas ela com essas ideias muito doidas dela, velho, não tem graça. É chata pra caramba. E eu só gosto de ver ela se lascar mesmo. Ela não conseguiu o que ela quer. Bom, depois disso a gente tem uma das partes preferidas do episódio pra mim, pelo menos. Cara, que foi o pessoal ali, tipo, aquele ninjinha junto com os malucos random que ficavam perto ali, mais da Yamai, né? Eles começam a imaginar como seria sair com uma pessoa. Na verdade não seria como sair, né? Esse sair deles significa já o próprio namorar. E, nossa, mano, eles deram uma visão dos outros personagens, da Najmi, da Agari, da Inaka, né? Que é a menina lá do interior, da Yadano, que é aquela menina que fica disputando com a Comissan. Cara, eu gostei muito como eles imaginaram, só que ficou faltando algumas pessoas ali que eu queria muito ver como seria. Por exemplo, a imaginação deles com cada personagem, da que eu mais gostei foi da Nakanaka. Tipo, foi a que eu mais achei, tipo, combinou e até o próprio Tadano concordou. E eu gostaria de saber quais que vocês mais gostaram ali. Mas eu senti falta da autorição. A autorição é a lerdinha. Mano, ai, mano, eu queria muito ver da autorição porque ela é muito mais divertida. E aí é nesse momento que eu falo que o romance, ele começa a subir gradativamente. Porque o Tadano começa a imaginar como seria ele e a Comissan praticamente casados, né? Os dois lá, né, comendo e tudo. Ele vai lavar a louça, ela vai ajudar ele. Aí ela fica pertinho dele e tudo. Mano, e aí ele bate a cabeça na mesa, velho. Muito, muito bom, velho. Porque quem já não teve essa sensação, assim, de ficar imaginando como seria sair com a pessoa que você gosta, alguma coisa assim. Gente, já aconteceu muito isso comigo. E realmente, eu fico, às vezes, igual o Tadano, tá ligado? Quando eu fico com essa imaginação e aí eu tô muito feliz e tudo. Eu pego, tipo, sei lá, eu pego, tipo, um travesseiro, boto na cara e pego... E dou um berro aqui, mano. Eu faço alguma coisa assim e é tipo de idiota mesmo. Conta aí pra mim se vocês não fazem a mesma coisa, vocês fazem algo parecido, vocês não fazem, vocês não são idiotas, né? Vocês são coots. E depois disso a gente vai ter uma visita da Comissan num Neko Café. Que é onde tem um monte de gatinhos pra fazer carinho nos gatinhos e tudo. O Tadano, ele não vai com a Come dessa vez, porque ele fala assim, tipo... Pô, vou incentivar ela a convidar as pessoas sem precisar que eu vá junto. Legal porque isso mostra que ele não tá querendo que ela seja uma dependente dele, sabe? Então, mostra que ela pode ter a independência dela de, tipo, ela convidar quem ela quer. Não precisa contar sempre com a Najmi ou com o Tadano. Ela pode convidar por conta própria. Então, é bem legal como o anime coloca isso daí, né? De forma bem leve, de forma bem divertida. E ela acaba chamando a Onemini-san e a Autori-san vai junto. Não, a Autori-san rola uma cena ali com um monte de gatinho perto dela. E quando ela botou a cara no gatinho e começou a fazer assim, mano, rachiu o bico, velho. Essa menina rola demais a cena, eu gosto muito dela. Só que os gatinhos não se aproximam da comissão. Porque a comissão, tipo, ela fica com aquele olhar, né? E os gatinhos ficam com medo. Só que tem um gatinho lá que é o chefe. E ele vai acabar fazendo a alegria da comissão e vai virar o mais novo amigo dela. Eu achei muito fofo. Porque era um gatinho totalmente metido, né? Chocaro, acho que era o nome dele. Alguma coisa assim, Chocoharo, não lembro. E aí quando vai perto dela ali e fica junto com ela, ela fica toda felizinha. Eu fico feliz, o seu coração esquenta e o negócio fica bom demais. Tanto que no final do episódio a gente vai ver que aquele gatinho deixou a sua marca no caderninho da comissão. E agora só falta 85 amigos pra ela completar o 100. E depois dessa parte nós vamos pra melhor do episódio. Meu querido, o jogo do Eu Te Amo. Se a pessoa falar Eu Te Amo e a outra dá um sorrisinho, a outra pessoa que deu o sorriso perde. Se caso a pessoa que falou Eu Te Amo ficar sem graça, essa pessoa perde. E aí quem é que tá brincando dessa bodega? Sim, a Yamai. Mais uma vez. Mais uma vez me irritando. E ela se lascando. E eu adorei a cara da comissão. Tipo, ela Eu Te Amo. Aí a comissão... Hum... Com o zóio aberto. Tipo, mano, para com isso, cara. E aí a Najimy também aparece e faz a mesma coisa. Não consegue ali também fazer nenhuma reação na comissão. E aí a Najimy resolve usar o seu truque máximo. Usar o Tadano, né? Tadano, vai lá. Fala pra ela agora. Sua vez. E o Tadano? Não, não, não. Não preciso falar isso. Não preciso falar isso. E eu acho que é legal que a Najimy, velho, ela bota o Tadano contra a parede, realmente. Porque ela faz as perguntas que normalmente nos animes a gente não vê muitos personagens fazendo. Porque ela pergunta pro Tadano. Pô, se você tá hesitando muito é porque você tem algum sentimento aí, hein? Então ela joga lenha ali na fogueira. Tadano fica tipo, agora ela me pegou. Agora eu tenho que falar. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Quando ele vai falar, ele fica super nervoso. Acaba dando uma risadinha e ele perde na brincadeira. E aí a Comissão sai da sala, né? Ela diz que vai no banheiro. Nisso, mano, ela ficou naquela dúvida. Tipo, ela não queria que ele falasse. Porque ela ia ficar com muita vergonha. Ela ia perder, com certeza. Ia dar a entender que gosta dele, né? Então é um negócio meio que, tipo, o pessoal lá, acho que no Japão. Ou pelo menos nos animes, costuma realmente fazer isso, né? Tipo, fica realmente sem graça com isso. Não é algo meio que banal, igual a gente tem no Brasil. Porque aqui pra gente é tipo, meio que normal. Ah, é só falar eu te amo. Ah, é só dar um beijo. Mas pra eles é uma cultura totalmente diferente. E agora eu começo a compreender um pouquinho melhor porque que eles evitam tanto beijo em anime e tudo mais. Porque eles realmente são pessoas, tipo, que não tem esse mesmo contato físico da gente. Aqui a gente é muito escrachado. Aqui você vai na rua, às vezes você vê uns casais se pegando e tudo. O que acontece aqui não aconteceria no Japão. Acho que nem aqui, nem em 50 e nem 100 anos. E bom, gente, isso se reflete em comissão com o fato dela também querer que ele fale algo, né? Ela tava esperando alguma coisa. Ficou super sem graça. E, mano, como eu queria que ele tivesse realmente falado. Só pra ver a reação dela. Depois ela ficando com a cara meio, tipo, corada e depois saindo correndo, alguma coisa assim. Cara, eu queria muito ver isso. Infelizmente, infelizmente, o Tadano não conseguiu falar porque ele já ficou sem graça. Mas eu já começo a perceber que ele já está se tocando sobre os seus sentimentos. Ele ainda não assumiu dentro de si que gosta. Falta esse momento dele pegar e falar Oh, realmente eu gosto da comissão. Eu acho que nessa segunda temporada, talvez no final, talvez tenha esse momento dele ou talvez tenha o momento da comissão. O mangá tem 20, sei lá quantos volumes. Demora pra caramba pra acontecer alguma coisa, segundo o que me disseram. Porém, eu acho que nessa temporada eles vão avançar bastante nessa parte do romance, na história. Porque como é comédia, algumas coisinhas eles normalmente cortam. E ali termina o episódio de comissão. Gente, o que vocês acharam desse episódio? Eu, pelo menos, eu gostei muito do avanço do romance. Do avanço do Tadano começar a perceber, começar a ver a comissão de uma outra forma. Desde o começo, ele não via tanto, né? Isso não demonstrava muito. Mas agora ele começa a demonstrar mais os seus sentimentos. Ele começa mais a aparecer pro público, pra gente que tá assistindo. E começa a me deixar mais interessado na história. Por quê? Porque eles avançam no romance, a comédia continua, sem perder a graça. E eles fazem uma boa mescla de personagens pra aparecer no meio da história. No primeiro episódio apareceu o Katai. Agora já focou na Najmi, na Yamai, na Agarei, nas outras meninas e tudo. Então, eles começam a focar em cada personagem, em cada momento, que deixa a história um pouco melhor. Porque se você pegar, por exemplo, outras obras de romance, eles focam mais nos personagens principais. Os de background ficam mais pra trás, né? Os backgrounds são os coadjuvantes, sabe? Que aparecem só de vez em quando, assim. Mas comissão, ele consegue brincar com todos e dá importância pra todos em cada momento da história, o que deixa tudo muito mais divertido. É isso que eu adoro em comissão. Gente, gostaria muito de saber o que vocês acham, beleza? Vocês gostaram desse romancezinho avançando, comissão ficando sem graça? Eu simplesmente adorei, gente. Mano, o Gil aqui tá vazando. Até uma próxima. Não se esquece de comentar aí, hein? Beijo no coração. Fui. Tchau, tchau.